Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Escolete de Letras e vim com a resenha do livro Lua de Lavas da Sally Gardner. Bom gente, eu tenho que fazer a resenha desse livro urgente porque é simplesmente um dos melhores livros que eu gerei na minha vida e meu Deus, eu saio que coisa linda, que coisa perfeita. Eu li esse livro em poucas horas e todo mundo me falou que eu ia amar e eu realmente admito que eu duvidava disso, eu falava tipo, parece que eu vou gostar desse livro, muito preestimado, mas não, é muito bom. Muito bom mesmo e eu fiquei apaixonada e eu tenho que realmente falar com vocês sobre ele, fazer essa resenha porque eu não aguento mais de tanta ansiedade porque o mundo precisa conhecer a Sally Gardner, o mundo precisa conhecer esse mundo maravilhoso que ela criou e o mundo precisa discutir uns levantamentos sociais que o livro traz. Então, bora lá! Esse livro é um romance distópico contado por Standish. O Standish é uma criança de mais ou menos 12 ou 13 anos e ele é bem peculiar. Ele tem heterocromia, se vocês não sabem o que é isso, é ter um olho de cada cor, então você pode ver aqui com o olhinho azul e com o olhinho marrom. Ele mora com o avô dele na Zona 7. Zona 7, pelo que a gente percebe, é meio que um lugar onde os rebeldes, as pessoas que não aceitaram o governo, alguma coisa assim, são mandados. É um lugar bem, bem ruim. É tudo governado pela Terra Mãe, que pelo que a gente pode ver, é um governo muito autoritário, o que faz ser uma distopia e é governado por uma presidente que tá muito mais por uma ditadura. Pelo que eu percebi, parece um cenário pós-guerra. Primeiro, eu achava que era como se tivesse acontecido uma Terceira Guerra Mundial, mas aí eu vi o ano que se passava, que era 1956, aí eu pensei, como se os alemães tivessem ganhado a Guerra Fria e tudo ficasse assim, um pesadelo horrível. Isso se passa nos Estados Unidos, pelo que eu lembre. Enfim, é um Estado totalitarista, muito autoritário, e que as pessoas que se rebelam contra o governo são simplesmente eliminadas. Não somente mortas, mas apagadas de todos os registros que já tiveram. E isso me lembra muito o meu querido, maravilhoso George Orwell, que escreveu em 1984, onde as pessoas simplesmente desapareciam quando questionavam alguma coisa sobre o grande irmão. Então, é uma influência que eu achei muito forte, eu achei muito presente no livro. E é um garoto muito inocente, ele e o avô dele são pessoas maravilhosas, e eles meio que estão por lá, e ele se sente muito sozinho, ele sofre bullying, ele se sente diferente, ele vive no mundo da Lua. Ele é literalmente, assim, muito imaginativo, muito criativo, muito lunático, até diria. Até que chega uma nova família pra você morar com eles lá, tipo, o vizinho. E ele conhece um garoto chamado Hector, e eles viram amigos. Até que um dia eles estavam jogando bola. E assim, o lugar que eles estavam, a Zona 7, meio que tem uma grande parede gigante, sabe? E ninguém sabe o que que tá indo de trás. Até que a bola que eles estavam jogando cai lá, e o Hector vai buscar, e simplesmente desaparece. Obviamente, vocês já perceberam que a gente tem um grande mistério, dois grandes mistérios, na verdade, que é o que que tem de trás da parede, o que aconteceu com o Hector. E são mistérios que são resolvidos no livro, e são simplesmente fenomenais. O Standish é basicamente a última esperança de uma sociedade completamente desgastada, e totalmente no fundo do posto, que realmente não sabe o que fazer. O Standish é o único que tem um grande segredo, que vai ajudar a quebrar as coisas e a tornar o mundo melhor. Isso parece muito clichê, mas é verdade. O livro é muito rápido, muito tocante, muito fluido. Alguns capítulos simplesmente tem só uma página. A gente tem 100 capítulos que passam voando, e terminam de uma forma tão abrupta, terminam de uma forma tão de repente, que você fica tipo, eu quero mais! O livro, ele literalmente, quando tá indo o clímax, ele acaba. E é simplesmente uma coisa genial, uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele terminou de um modo perfeito, um modo até melancólico, eu diria, mas que foi simplesmente na hora certa. Eu achei que foi incrível, ousado e diferente do que a autora fez. Também gostaria de dizer que tem um romance muito inesperado nesse livro, e que eu simplesmente fiquei, oh meu Deus! O livro fala sobre amizade, fala sobre criatividade, fala sobre coragem, fala sobre se sacrificar pra uma casa maior, que é um assunto bem difícil, convenhamos. O livro também fala a importância dos lunáticos, e como os lunáticos mudam o mundo. Como somente as pessoas que têm coragem o suficiente pra inovar, é que fazem o mundo girar. Gostaria de dizer também que tem muita coisa nas entrelinhas, então eu não percebi várias coisas que estavam, tipo, escritas delicadamente. Então, presta muita atenção quando você tá lendo esse livro, porque ele não é tão simples quanto ele parece. Óbvio que Lua de Larvas vai ganhar 5 chicletes e um coração de favorito, porque é um livro que me marcou muito, um livro que eu pretendo ler logo, e um livro simplesmente genial. Bom, pessoal, recomendo muito que vocês leiam, mas agora eu vou começar a discussão com spoilers, então se você ainda não leu, vai embora, por favor, leia esse livro e volte aqui de Escuta Comigo. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, comentem aqui se vocês estão interessados em ler, se inscrevam no canal se você for um novo por aqui, muitos beijos, tchau, tchau! Gente, primeiramente vamos começar pelo mais básico, vamos discutir sobre o beijo gay que teve entre Hector e... Qual o nome dele mesmo? Standish, exatamente. Eu simplesmente fiquei, Ah, meu Deus! Porque foi muito inesperado, foi fofinho, foi tipo, Chora Família Brasileira, foi incrível mostrar um amor entre duas crianças, principalmente um amor homossexual, e foi incrível, foi incrível! Tornou o livro mais perfeito ainda, e tipo, meu Deus, eu nunca imaginei, nunca imaginei. Enfim, 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 vamos falar sobre o final. O final, ele morreu, né? Eu tô entendendo certo, ele morreu, acabou, ele morreu. Eu confesso que eu sempre fui meio, Ah, até parece esses babacas que questionam se o homem vai à lua ou não, mas eu comecei a questionar! Eu comecei assim, meu Deus do céu, será que é uma conspiração? Ou será que realmente o homem nunca vai à lua? Se você assistir Interestelar, que fala sobre isso também, e se você ler esse livro, sua cabeça vai bugar, e realmente vai considerar a opção de tudo ser uma farsa. Mas eu gostaria de saber o que vocês pensaram sobre o final, o que vocês pensaram sobre ele ter morrido, eu achei simplesmente incrível ele se sacrificando, sabe? E também gostaria que vocês me falassem sobre os seus pensamentos, sobre a farsa do homem ir pra lua, porque, gente, me fez pensar muito sobre isso mesmo, porque se você for pensar, faz sentido ser uma propaganda de nacionalismo, e pra direcionar o inimigo pro espaço, ao invés de pro seu país. Então, meio que uma coisa muito inteligente. Simplesmente foi fantástico, foi incrível, foi maravilhoso, maravilhoso, e eu não tenho palavras pra falar sobre esse livro. Então, realmente, se você gostou dessa resenha, clica em gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, favorite o vídeo, vai me ajudar muito, mas comente aqui todas as suas impressões, mas escreva spoiler, se tiver spoiler, porque ninguém merece spoiler sem querer. Então, muito obrigada por assistirem, beijão, tchau, tchau!